Está confirmada para amanhã a greve dos bancários no Amazonas. A paralisação é por tempo indeterminado e deve atingir quase 200 agências em todo o estado. A maioria, 70% aqui na capital. A categoria não aceitou a proposta de reajuste salarial apresentada pela Federação Nacional dos Bancos, que era um reajuste de 12,5%. No ano passado, a greve dos bancários durou 23 dias. Quem tem contas a pagar deve usar os serviços de internet, telefone, caixas eletrônicos e também as casas lotéricas. Depois de 10 anos de abandono, a Santa Casa de Misericórdia de Manaus vai ser desapropriada pelo governo. O local vai se transformar em um hospital especializado no tratamento de câncer para crianças e adolescentes. Depois de quase 10 anos de portas fechadas, a Santa Casa de Misericórdia dará lugar a um novo hospital especializado em tratamento de câncer em crianças e adolescentes. Vamos apenas fazer as adaptações internas que têm que ser feitas para que ela seja um hospital não mais geral, mas um hospital especializado na questão do câncer. Segundo o governo, será fechada uma parceria com o Hospital de Barretos, em São Paulo, referência no tratamento oncológico infantil. E uma comissão organizadora irá emitir o relatório. O Estado vai incorporar em 15 dias o prédio da 10 de julho, através de uma desapropriação. Isso consiste nesse processo de aquisição da propriedade e em troca ele paga uma indenização, um preço. Esse preço vai ser depositado na Justiça e nós, juntamente com a Justiça, pagaremos os nossos credores. A arquitetura histórica da Santa Casa será mantida e restaurada e o hospital geral que funcionava aqui vai ser transferido para um local ainda não definido. O prazo para início do planejamento é de 15 dias. A obra deve custar 14 milhões de reais aos cofres públicos. Um dos pontos mais importantes que nós temos da saúde em Manaus é que nunca poderia ficar realmente como está hoje. Eu torço para que isso aconteça o mais urgente possível. Se é para o bem da comunidade que estamos precisando muito, com tanto um que funcione, eu acho que já está de bom tamanho para a população. A gente muda de assunto e fala agora do Agora é Festa. O sábado foi de muita música e diversão na Praça 14, com a segunda edição do evento. Em grande estilo, assim foi a segunda edição do Agora é Festa, com atrações que o público aprovou. Apresentamos uma proposta junto à Prefeitura de Manaus, né? Na Manaus Cult. Para esse evento ficar inserido no calendário anual de eventos da cidade. Pela primeira vez, subiu ao palco do evento a banda de pagode Cuca Fresca. Logo em seguida, o Pegada Sertaneja repetiu o sucesso da primeira edição, só que desta vez com uma surpresa. A atração nacional, Denis e Paulão. É um prazer a gente estar aqui nesse evento, como em toda Manaus, onde a gente já passou. Um beijo para toda a galera de Manaus e do estado do Amazonas de forma geral. Aqui embaixo, muita animação. Tinha muita gente da Praça 14 e também de vários bairros da capital. Tá gostando da festa da comunidade? Ah, ó, tô com umas amigas todas unidas aqui, maravilhoso. Para quem veio namorar. Vão dançar agarradinho ou não? Ótimo. Quem trouxe a família. Sai de casa numa boa. Quer segurança, né? E vem receber esse presente. Isso. Por volta das 10 horas da noite, o clima esquentou com a banda Rabo de Vaca. E sucessos não faltaram. Eu tô de boa no Agora é Festa. É um prazer imenso participar desse evento, fazer parte do Agora é Festa na Praça 14, então. É a casa da Rabo de Vaca também. Toda vez que a gente toca em Manaus, é uma felicidade muito grande. E se estamos na Praça 14, nada melhor para fechar a noite com a bateria da Escola de Samba Vitória Reja. Vem a Praça 14 em festa, a Praça 14 lotada. É sempre um motivo de alegria. A gente agradece aqui. Em primeira mão, agora é festa. A gente agradece a todos vocês por essa iniciativa maravilhosa. Quem não foi ao evento, não ficou de fora. Nos bastidores, um corre-corre. Tudo para prestigiar a comunidade com uma grande festa. A gente sente calor mais próximo deles. Apesar de que a gente tem essa participação por telefone, eles ligam, participam, mandam WhatsApp. Mas aqui é diferente, aqui o calor é melhor. O Agora é Festa consolida essa parceria que tem dado muito certo entre a TV em tempo, o Jornal em Tempo, o Agora Impresso e o nosso telespectador, o nosso leitor. Então é a festa da comunidade? Sem dúvida alguma, é a festa da comunidade. Para quem produz a informação, esta foi a melhor forma de agradecer a comunidade. Do Agora é Festa, feito eu, essa grande equipe que viemos pra cá, no berço do samba, na segunda edição do Agora é Festa, esse é o grande sucesso com a cara da comunidade. E se você não pode estar no evento, sábado, 12h30, tem a reprise do Agora é Festa, segunda edição. No próximo bloco, oito presos fogem da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, cinco são recapturados. E mais, retrato do abandono, biblioteca municipal está fechada para reforma há três anos e as obras nem começaram. Você confere já já. Legenda por Sônia Ruberti Abertura Legenda por Sônia Ruberti